As coisas fervem no paredão com a travesti, tá ligado? Chegou o terror dos bofs, é pra tocar no paredão, tá entendendo? Derrete paredão, e aí? Santana paredão, e aí? Eu quero o blogueirinho da favela, eu quero o blogueirinho da favela Eu quero o blogueirinho da favela, eu quero o blogueirinho da favela Todo trajado e tatuado, bigode fino e posturado Ele viaja quando eu jogo o rabo, ele viaja quando eu jogo o rabo Ele viaja quando eu jogo o rabo, ele viaja quando eu jogo o rabo Bota de quatro, bota de quatro Seu blogueirinho safado, bota de quatro Bota de quatro, bota de quatro, seu blogueirinho safado Todo trajado e tatuado, bigote fino e posturado Ele viaja quando eu jogo o rabo Ele viaja quando eu jogo o rabo Ele viaja quando eu jogo o rabo Eu quero o blogueiro, tá ligado? Que dá burro na costela, tapa na cara e chama de vagabunda Vai Bota de 4, 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 bota de 4 Seu blogueirinho safado, bota de 4, bota de 4, bota de 4, bota de 4, bota de 4 Seu blogueirinho safado, brilho estrela, produções, fala com o Christian E é isso, é pra tocar no paredão Seu blogueirinho safado Seu blogueirinho safado, bota de 4, bota de 5, 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 bota de 5